O patrão mandou avisar Na antiga, o patrão mandou avisar Agora, o patrão já te avisou O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou É O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou Já te avisou Que o bagulho tá doido É tiroteio de novo E a chapa vai esquentar É que os bruxos invadiram o morrão Olha só que situação Quem é zica vai ficar Do outro lado, papo É só estralo, papo Igual pipoca na panela estourando Cagoetou, papo E conspirou, papo Oi, sai voado que o bicho tá pegando O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou É O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou Bota a cara Lá na quebrada Você vai perceber Só mexe no fuzil Aquele que sabe mexer Eu já falei Não vou mais repetir Aqui a bala come E não é de festim Bala que é nóis Na quebrada eu solto a voz Não estamos a sós Tony Caltry que destrói No sofrimento Só tem guerreiro Da nossa irmandade Atrás da porra das grade Olha por nós Todo poderoso Pode acreditar Liberdade vai cantar Ela tá da mas não falha Vamos que vamos O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou É O patrão já te avisou Vacilou, levou Vacilou, levou Bota a cara Bagulho aqui é sério, moleque ZicaFunk.net Pega a fita, otário Tchau, tchau.